ao Madeira Sado por 28-25, o que quer dizer que o Futebol Clube do Porto pode aumentar a vantagem para um rival direto na luta pelo título de campeão nacional. Manuel Areses, que tipo de jogador é este Elias António? É um jogador muito interessante. Mas fez questão de dizer que este era um jogo especial para ele. E o golo do empate, marcado por Tiago Rocha. Empate a uma bola. Três agora, graças a este sucesso de Daimaru Salina. O risco que o Lanenses corre ao fazer esta passão no meio-campo é ótimo para finalizar e tem condições para chegar a uma vantagem relativamente confortável antes do intervalo, se estiver assim, porque de facto é visível a dificuldade do Lanenses em travar o ataque do Porto. Mais um jogador cada vez mais completo e atenção que ainda tem muito por onde crescer. Devo dizer que Gilberto Arte é também o melhor jogador de primeira linha deste campeonato nacional. Mais um golo para... Belón Moreira. E agora Ruben Pacheco a conseguir bater o Glorentino. Nono golo da formação treinada por João Florencio. Do jogador do Glorentino e pedia mais agressividade à defesa. Algo que não aconteceu neste lance e que irritou severamente o treinador do futebol do Porto. E vão quatro golos. Porto, Demar Salina, Filipe Mota, Elias António. Grande golo da equipa do futebol do Porto. Cá está o momento da recuperação de bola. Filipe Mota e um golo absolutamente extraordinário deste jogador. O Clube do Porto a dominar todos os itens estatísticos. Cá está o Sérvio, Gilberto Duarte. Mais um golo para Gilberto Duarte. Quinto golo do jogador mais valioso do campeonato nacional. Trinta golos para a equipa do futebol. O Sérgio Rola. Cá está Demar Salina para mais um golo da equipa do futebol Clube do Porto. Quinto golo do pivô cubano. E não sei se não é a melhor marca pessoal em termos de golos marcados para Demar Salina. Dizia eu... Demar Salina a conduzir mais um ataque. Tentava libertar Sérgio Rola. A bola vai ter com o Filipe Mota e vai muito bem porque acaba no fundo da baliza do Bolonenses. Cá está o momento da defesa de Alfredo Quintana. Foi ele que possibilitou este gol. Nesta segunda parte do jogo entre o Porto e o Bolonenses. E no meio Luís Gonçalves. Um homem que durante muito tempo fez parte da estrutura do futebol Clube do Porto. Duarte Carregueiro. Malancites. Vasco Santos. Conforme disse o Manuel Areses, muita maturidade deste Vasco Santos. 20 segundos para chegarmos ao fim do jogo. Malancites. E mais um golo para a equipa do futebol Clube do Porto. Quarto golo de Nenade Malancites. Futebol Clube do Porto que não vai chegar ao... Este barulho no pavilhão quer dizer que terminou a partida entre o Futebol Clube do Porto e o Bolonenses. Os números explicam uma vitória fantástica.